Olá, boa noite a todos e todas. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa série de webinars da TICNU. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consistência, que é o verdadeiro desafio para qualquer pessoa que quer ter sucesso no mercado financeiro. Então nós vamos falar por que é importante e como você adquirir essa tal, dessa consistência. Tá certo? Aí, aqui nas ferramentas do webinar, nós temos essas coisas de você poder fazer pergunta. Então se você tiver alguma pergunta aí ao longo da nossa sessão, fique à vontade para poder postar aí, que nós vamos tentar responder ao longo dessa próxima hora. Tá certo? Bom, vamos lá. Importante começar aqui com o nosso aviso legal, que o conteúdo desse material educativo é oferecido por terceiros e não pela TICNU. O terceiro, no caso, sou eu, Bruno, e tem um conteúdo puramente educativo. Não constitui qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realiza essa atividade o faz por sua própria decisão, assumindo todos os riscos, assim sendo, os autores e a TICNU não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando, assim, qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TICNU, a menos que especificado. Como já falamos diversas vezes, se você já está acompanhando os outros webinars, a gente é obrigado a falar isso, mas é importante ressaltar todos esses pontos. Aqui nós não estamos sugerindo para você investir em nada, não estamos sugerindo do seu operar de nenhuma forma, é apenas um conteúdo educativo para você expandir sua forma de ver os mercados. É importante também você entender esse aviso de risco que os CFDs, que são contratos no qual se negocia, muitas vezes, nessas corretoras, ouro ou petróleo, por exemplo, eles são instrumentos complexos e apresentam elevado nível de risco, podendo perder o seu dinheiro rapidamente devido à alavancagem. A gente até explicou, falou sobre alavancagem em webinars anteriores, e se você não entende esse conceito, você pode ir lá no site da TICNU e ver nossos outros webinars. Importante você saber que 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs na TICNU UK. Na legislação europeia, todas as corretoras são obrigadas a fornecer esses dados. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro antes de entrar. Está certo? Então, dados esses avisos, vamos entender aqui onde é que nós estamos na série de webinars. Nós já tivemos uma série de cinco webinars, que foi bem produtivo, bem legal. Agora estamos no segundo bloco de webinars e no segundo webinar desse segundo bloco. Mais uma vez, eu te convido a ir lá no site da TICNU ou no YouTube da TICNU, ter uma playlist só de webinars em português para você ir acompanhando. Se você não acompanhou, já tem muito conteúdo bacana. E hoje nós estamos aqui no segundo e nós vamos falar sobre a consistência. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar uma introdução, falar como que é o trader comum, que é um trader que não tem consistência, é aquele trader que perde dinheiro, que está ali naqueles 83%, e como se tornando um trader extraordinário. aqui o extraordinário não é um adjetivo exagerado, não. É no sentido de ser extraordinário, que é fora do ordinário, fora do comum, fora da maioria que perde dinheiro. Está certo? Bom, um pouquinho sobre mim, só para importante você entender, se você não me conhece, eu tenho mais de cinco anos de experiência só no mercado de Forex, mais de dez anos de experiência como educador, fundei o website Forex Social e o canal de YouTube do Forex Social, que está entre os três maiores canais sobre Forex em português. Então, o nosso site também tem várias ferramentas bacanas, te convido a ir lá conhecer, se você ainda não conhece. Bom, é interessante a gente comentar que o assunto de hoje tem tudo a ver com aqueles 82% que a gente falou lá no começo de traders que perdem dinheiro negociando CFDs. E isso não é uma exclusividade desse mercado de CFDs ou do mercado de Forex, não. De um modo geral, envolve todo mundo que faz day trading com ações também. A maioria dos mercados financeiros, a taxa de pessoas que perde é acima de 82% de modelos. A maioria das vezes, mais de 90%, 195% das pessoas no longo prazo acaba perdendo dinheiro. E a gente está falando isso para te desanimar? Não. Justamente para você ter isso em mente e saber que se você fizer tudo o que a maioria vai fazer, você também vai estar nessa estatística aí que perde dinheiro. E por que que a imensa maioria dos traders perdem dinheiro no longo prazo? Bom, de um modo geral, é por três motivos. Primeiro, falta de conhecimento. A pessoa entra, já começa, já coloca esse dinheiro na conta e começa a operar sem nem entender as mecânicas e direitos, sem entender o que é um lote, micro lote, entender de alavancagem, entender a parte fundamentalista que move o mercado. isso aqui é óbvio. A gente sabe que tem, por incrível que pareça, tem gente que faz isso. Outro ponto, é uma má gestão de risco, que nós já comentamos, também já tivemos o webinar só falando sobre, só não, a gente teve outra coisa junto, mas já tivemos o webinar falando sobre gestão de risco e como que uma má gestão de risco é muitas vezes a causa das pessoas perderem dinheiro. mas o principal motivo é a falta de uma mentalidade correta ou dos fundamentos da psicologia de trading. E vale comentar que a parte de psicologia de trading não adianta ser só teórica, se entender. Esses conceitos, eles têm que estar internalizados para você poder ter a mentalidade correta e a linha de pensamento, o que você contou no inglês se diz, é o mindset correto quando você estiver encarando os mercados. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho em como que é essa mentalidade e mais, te trazer um exercício prático para você poder desenvolver essa mentalidade, o que é mais importante e o mais legal, eu acredito. Então, te convido a acompanhar esse webinar até o final, lá nos minutos finais, não só no finalzinho, já nos 20 minutos finais, nós vamos aprofundar nesse exercício que você pode começar hoje mesmo, não é nada fenomenal, você não precisa de gastar dinheiro, nada, para você poder desenvolver a mentalidade correta. Está certo? Lembrando que o webinar tem uma hora, né, de duração. Então, vamos lá. Qual que seria essa mentalidade correta? Antes de continuar, eu queria perguntar para todo mundo que está participando, tem na área de perguntas, aí você pode mandar perguntas, eu queria que você usasse essa área de perguntas para me falar duas coisas. Se você já opera, se você já é um trader, já tem uma conta, de alguma forma, e há quanto tempo que você está operando, e se você tem resultado positivo, negativo, ou se ainda não está operando o suficiente para ter algum resultado. Gostaria de pedir que você respondesse essa pergunta para a gente ter uma ideia aqui do público que está usando a parte de perguntas, aí. Se você fica à vontade, lembrando que isso, eu não vou publicar isso de ninguém, é só eu que vou ler. Então, se você puder ir colocar aí se você já é um trader, e há quanto tempo, sim ou não, e há quanto tempo usando a área de perguntas aí do GoToWebinar, tá? Talvez seja difícil, tem muita gente que acompanha por celular, né, e fica difícil de mandar pergunta, mas, enfim, vou dar prosseguimento aqui, mas para frente eu vou usar essas perguntas aí para poder moldar, já teve gente comentando aqui, agradeço quem mandou, falando que, já chegou a algumas, ó, pera mais ou menos um ano, entre altos e baixos, digamos que estou no zero a zero, beleza, bem comum isso, outra pessoa, mais de cinco anos sofrendo, também muito comum, tá? Por isso que a gente está abordando esse assunto, tem muita gente que fica anos e anos operando, e não consegue e eu espero que esse webinar seja um divisor de águas, provavelmente você que está há cinco anos, você já tentou várias estratégias, já leu sobre análise técnica, já consegue entender todos os padrões de candlestick, mas ainda assim tem prejuízo, muito, muito, muito provavelmente é por causa da questão da mentalidade, tá? Tem outro comentário aqui, ó, já perei, mas como comecei a perder, a falta de tempo parei para estudar, tive que parar e pretendo voltar a estudar e continuar em janeiro, beleza, é isso aí, às vezes se a gente não está tendo resultado, tem que tirar o pé do acelerador mesmo e estudar, né? Mais um aí, estou operando desde 2016, mas sem resultado positivo, tento até fazer o contrário para ver se acerto, mais nada, boa colocação, às vezes você está com uma estratégia, está dando tudo errado, nem você fala, então vamos fazer o contrário para ver se dá certo e não consegue, teve mais um comentário aqui da pessoa que falou que já está mais de cinco anos sofrendo, uma overdose de informação, é isso aí, agradeço, pode continuar colocando, já agradeço esses que colocaram e deu para ter um apanhado geral de como que é com a maioria das pessoas, tá? Foi aqui um apanhado geral de um universo que realmente, geralmente é dessa forma, uma overdose de informação, a pessoa tem tudo lá, já leu três, quatro, cinco livros sobre análise técnica, como eu falei, já sabe reconhecer padrões, já conseguiu ter uma estratégia que foi dando certo, mas aí depois, falta de consistência, perde dinheiro. Então, vamos lá, qual que seria essa mentalidade correta? Vale comentar, eu vou até voltar aqui para o slide anterior, que muitos traders profissionais colocam, e eu concordo, que 30% é a parte de análise técnica e análise fundamentalista, talvez uns 10%, uma parte de gestão de risco, mas o mais importante é essa parte da mentalidade correta. Então, a parte de psicologia, de trading, ela conta entre 60% a 70%, eu diria, do que faz a pessoa ter sucesso nos mercados. Eu fico vendo, aqui aparece para mim a tela que vocês estão, é para estar na tela que está mostrando na capa de um livro, se não tiver, comenta aí, por favor, parece que ficou um pouco atrasado e deu a ficar adiantando, mas aí, chegou. É um livro que chama Trading in the Zone, do Mark Douglas. Esse é um livro que ele é clássico na parte de psicologia de trading, eu te aconselho a ler esse livro se você ainda não leu, e nós vamos, na aula de hoje, falar bastante desse livro. Quem que é o Mark Douglas? É um psicólogo que trabalhou com diversos traders profissionais e entendia de mercado financeiro também, e ele chegou a essa conclusão de que a principal questão ligada, o que diferenciava um trader que tinha sucesso de um trader que não tinha sucesso era justamente a parte de psicologia. coisa estranha, de novo, eu estou vendo aqui a tela que está aparecendo para vocês, ele já está lá num slide na frente do que está no meu slide aqui, estou achando bem estranho isso aqui, não sei se está ficando atrasado, eu vou, acho que é porque eu avancei e retrocedi demais, ele ficou meio doido. bom, vou pausar aqui na minha tela e continuar de novo para voltar, beleza, acho que agora está sincronizadinho, tá? bom, então o Mark Douglas falou isso e percebeu e criou algumas regrinhas que nós vamos poder aprofundar aqui no dia de hoje de como você fazer esse trading em the zone, o que seria em the zone? talvez você já tenha ouvido um conceito de flow, a pessoa está no fluxo, que ela está, por exemplo, quando ela está no ápice da produtividade, ela nem pensa, ela só executa, por exemplo, um tenista que treina, 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 treina e na hora do jogo ele não pensa sobre o que ele vai fazer, ele só executa, tá? E é isso, então esse zone é uma zona psicológica, digamos assim. Bom, e o que ele fala? E que é muito importante, a gente já comentou em outros webinars aqui, eu vou passar cada um desses pontos. primeiro, é preciso entender e aceitar os riscos. E isso aqui parece óbvio, mas não é óbvio, porque o que ele fala? A maioria dos traders acha que está entendendo os riscos e aceitando os riscos, mas no fundo não faz isso. como que você pode reparar, por exemplo, se você está entendendo e aceitando os riscos da sua estratégia de trading e da sua forma de operar? Primeiro, é saber se você consegue, por exemplo, estar com as suas trades abertas, ou se você consegue deitar e dormir de noite sem ficar frenético pensando naquela operação que está aberta, por exemplo. é a primeira questão, mas o mais importante é entender o que ele fala, nós também já repassamos isso em vários webinars nossos aqui, é entender que o mercado ele tem um fator de aleatoriedade, que é impossível você controlar todos os fatores e tem riscos intrínsecos ali que por melhor analista que você seja, melhor trader que você seja, melhor que seja a sua estratégia, vão ter momentos que você vai ter uma trade que vai dar errado, porque tem uma série de fatores, eu brinco, pode ser que o Trump acorde um mau humor e faça um tweet lá que mude tudo, então é importantíssimo você entender e aceitar os riscos, o que significa aceitar os riscos mais uma vez? significa você colocar uma operação e colocar o seu stop loss ali que é o risco daquela operação e aceitar se pegar ali e não ficar movendo o seu stop loss, está certo? Porque o que é importante você entender? Que o medo é uma das emoções e dos sentimentos que mais nos atrapalha na tomada de decisão, então se você não entende de verdade e aceita o risco, você vai estar sempre operando com medo da perda e se você estiver operando com medo de perder, você não vai conseguir tomar boas decisões, então aqui vale comentar o seguinte, eu estou falando também de alguém que faz uma gestão de risco racional, não é para você aceitar o risco de pegar uma trade, colocar uma alavancagem exorbitante e, ah não, vou aceitar o risco, quebrei a conta com um movimento de 10 pips, óbvio que não, é aceitar o risco de uma trade que você sabe que vai ter o risco, que ela pode dar errado e vai acontecer sem ter medo de provar para ninguém que a sua trade está certa ou que está errada, tá? Então, um trader profissional, um trader que faz o trading em desônio, o trader lucrativo, ele coloca a operação dele, coloca lá o stop loss dele e está tranquilo, sem medo daquela pegar, se pegar no stop, pegou, se não pegar, tudo bem, ele não tem medo de ter o prejuízo, ele não tem medo do chefe dele ver aquela operação pegou no prejuízo dele ter errado, ele não, isso não vai contra, a vaidade e o ego dele, tá? Parece até papo de autoajuda, mas muitas vezes é isso, se a gente tem medo de estar errado e o que acontece? Você, como trader, tem que entender que você ter stop ou você ter prejuízo é igual um padeiro ter custo para comprar farinha. Não adianta uma padaria querer operar sem ter que pagar farinha, fermento. E você, como trader, a sua matéria-prima, o seu custo são algumas trades que você vai ter prejuízo. Tá? Então, não pode ter medo, um trader profissional não tem medo de ter prejuízo. Teve um comentário aqui nas perguntas, que eu fiquei à vontade, tá? Alguém falando, se abrir uma posição e ficar preocupado com ela é porque está muito alavancado. Isso, não necessariamente muito alavancado, tecnicamente, porque às vezes você está com uma conta de alavancagem de um para um, você nem tem nada de alavancagem, mas você arrisca tudo que você tem naquela operação no mercado muito volátil, também pode você ficar muito preocupado, né? Então, é importante entender, isso não é necessariamente só alavancagem, a questão é do risco, porque a pessoa também pode ter uma conta de mil de alavancagem e naquela operação usar pouquíssimo da alavancagem e ter um risco baixo, né? Então, continuando, além da questão do medo, você tem a contrapartida que é a confiança excessiva, que da mesma forma que você tem que tomar cuidado para depois que você tomou dois stops, você não ficar com medo de abrir a próxima operação que está no seu plano de trade ou que está na sua estratégia, tá? Você também não pode ficar com confiança excessiva depois que você tem duas, três trades que você fecha achando lucro, você fica achando o melhor trader do mundo e exagerar na mão na próxima operação. Certo? Então, o que a gente já está vendo aqui? Já somando com os outros webinars que a gente viu para trás, eu espero que você que está acompanhando aqui já tenha visto, um trader profissional, ele sabe qual que é o seu edge, sabe qual que é a sua vantagem competitiva e sabe qual que é a probabilidade dele ter sucesso e executa aquilo ali sem medo. Teve prejuízo? Teve uma trade que fechou no prejuízo? Teve outra? Teve outra? Ele, para um trader profissional, aquilo ali não mexe com ele e ele está só esperando a próxima operação para entrar de novo. E a mesma coisa se ele teve sucesso, teve lucro, beleza, ele já sabe que possivelmente vai vir uma que vai estar prejuízo depois, ele não exagera. Tá? E o último ponto aqui, é, a culpa é de quem? Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se você nos últimos, nas suas últimas operações ou nos últimos meses, se em algum momento você colocou a culpa de uma trade que teve no prejuízo no mercado, você não está com a mentalidade correta. ou ainda, se você colocou a culpa em si próprio, falar, ai, que burro, mas se você estava só seguindo um plano, uma estratégia que estava delimitada, você também não está com a mentalidade correta. um trader que está fazendo trading in the zone, que está com a mentalidade correta, que está neutro, não tem culpa do mercado, não tem culpa dele mesmo, não tem culpa de ninguém. É só coisa que acontece no mercado, no mercado você vai ter alguns trades que você vai estar no prejuízo, outros no lucro. O importante é que você, os lucros que você tem sejam maiores do que os prejuízos que você vai ter. Eu já falei em vários webinars, não existe trader que não tem pelo menos uma trade de prejuízo. Coloque isso na sua cabeça. Bom, aqui eu vou trazer uma frase do Mark Douglas que está no livro, que é bem legal, e ela está em inglês, eu fiz questão de manter em inglês, porque é complicado a gente traduzir citação. Ainda não passou o slide, eu estou achando, hoje está demorando demais a passar os slides, não estou gostando disso, mas enfim. A fala dele é o seguinte aqui, 95% ou 95% dos erros de trade que você possivelmente vai cometer, ou 95% of trade errors you are likely to make, causando que o dinheiro simplesmente se evapore diante dos seus olhos, ou causando que o dinheiro just evaporate before your eyes, will stem from your attitudes about being wrong. Então, provavelmente, elas vão ser derivadas, vão vir da sua atitude sobre estar errado, perder dinheiro, missing out, é perder uma oportunidade, e leave money on the table, ou deixar dinheiro sobre a mesa. What I call the four primary trading fears. Então, volta naquela questão dos medos, tá? Então, aqui, traduzindo aqui no final, 95% dos seus erros de trading vão ser de um desses quatro erros ou desses medos primários do trading, que são medo de estar errado, medo de perder dinheiro, medo de perder uma oportunidade e de deixar dinheiro sobre a mesa. O que é deixar dinheiro sobre a mesa? É você ficar com medo de perder uma oportunidade que aconteceu no mercado e você não estava lá vendo aquele gráfico. O medo de perder dinheiro, é óbvio, a gente já falou. Medo de missing out, é isso, é perder uma entrada também. E medo de estar errado. Então, enquanto você estiver com esses medos, você tem grande chance de estar errando. Então, em contrapartida disso, o que a gente entende? Qual é a mentalidade correta, se você não estiver com esses medos? É você entender que o mercado é um constante fluxo de oportunidades e que existe um grande componente de aleatoriedade. É basicamente isso. Então, a mentalidade correta e tranquila é, ah, eu estava fora do computador e perdi uma entrada? Perdi, acontece, daqui a alguns dias vai ter outra oportunidade, beleza. ou, minha posição está crescendo, vou deixar ela aberta. Até que foi mal, porque tem um comentário aqui de alguém que falou, fechar posição cedo. Exatamente, às vezes você está com medo de perder o dinheiro, inclusive dinheiro que é lucro flutuante na sua conta e fecha cedo, que é um grande erro dos iniciantes, sem ser seguindo essa estratégia. Mas, então, voltando aqui à mentalidade correta, você saber que é um fluxo constante de oportunidades, que mercado sempre existiu e sempre vai existir, tem lá desde, vamos falar, bolsa, desde 1800, e nós temos aí 200 anos de que tem bolsa de valores e mercado de moedas e, sabe, a pessoa, igual as pessoas que tentaram entrar no Bitcoin, nossa, não posso perder oportunidade, achando que nunca vai ter outra oportunidade e acaba perdendo dinheiro justamente por causa dessa mentalidade de medo de perder oportunidade. Vai ter sempre oportunidades, o importante é você ter o seu edge, ter a sua estratégia de como aproveitar essas oportunidades e saber que tem um componente de aleatoriedade aí, está certo? Bom, outra fala dele é o seguinte, enquanto está passando o slide aí, se você percebe exatamente o que eu falei, the endless stream of opportunities to enter and exit straight without self-criticism and regret, then you will be the best frame of mind to act in your own best interest and learn from your experiences. Desculpa ter mais uma frase em inglês aí, mas é a última, não trouxe outras frases dele não. Traduzindo rapidinho aqui, se você percebe um fluxo sem fim de oportunidades para entrar e sair de trades sem se criticar em excesso e sem arrependimento, então você está na melhor forma de pensar, frame of mind ou mindset ou forma de pensar para agir no seu melhor interesse e aprender de suas experiências. E como eu comentei lá no começo, muitas vezes é fácil entender isso na teoria, mas na prática é difícil, por mais que a gente entenda isso, demora algum tempo para a gente internalizar isso e por isso que nós vamos trazer esse exercício para você estar sempre nesse frame of mind, digamos assim. Bom, outro ponto que ele traz no livro e é interessante da gente pensar é liberdade versus regras. Antes de eu falar disso, tem uma pergunta aqui. Os webinários anteriores podem ser assistidos em algum lugar? eles ficam disponíveis para quem não assistiu ao vivo? Sim! Essa foi Eliabe que perguntou. Eles estão todos disponíveis no site da TICMU. Você pode ir lá no TICMU. Né? Se a gente eu vou aqui voltar lá no slide aqui, ó. TICMU, que é TICMU.com. Se você chegou aqui, você sabe. Mas estão todos lá no site da TICMU. Você vai na parte de educação, tem webinars. Você pode primeiro filtrar se você quiser o site para colocar TICMU em português e em educação vão estar os webinars em português. Ou se você cair no website principal, você pode ir na parte de educação e vão ter lá os webinars diferentes e você vai ver os webinars em português. Esse é o sétimo que nós estamos fazendo e já tem muito conteúdo bacana. se você ainda não viu, vale muito a pena assistir. Bom, continuando aqui falando de liberdade versus regras. O que acontece? Muitas vezes a gente chega no mercado financeiro, no trading, justamente pela possibilidade de liberdade que nos dá. Liberdade de operar de onde quiser, liberdade de operar em trabalhar em horários diferentes, liberdade de não ter patrão. Isso tudo é verdade e acontece. Mas o que a gente vai perceber no contempo? Que para a gente poder ter consistência e ter sucesso, a gente tem que seguir algumas regras que são justamente as regras que nós mesmos vamos criar para nós. Tem uma disciplina, tem as regras que são aquele plano de trading, que são as regras da sua estratégia que você vai seguir. então por mais que você queira liberdade, você vai ter as regras e eu imagino que você que é um trader que tem dificuldade de ter sucesso, muito provavelmente você já viu mais de uma vez falando tenha um plano de trading, siga uma estratégia, tenha um trading plan e você em teoria entende que isso é importante, mas não colocou isso em prática. e isso faz toda a diferença para você ter sucesso. Bom, e agora eu já vou chegar e trazer aqui como eu falei o nosso desafio para poder desenvolver consistência. Então eu convido você que está assistindo esse webinar a topar, aceitar esse desafio é algo relativamente simples, mas é algo que tem o poder de mudar para sempre a sua forma de operar. Não é exagero isso aqui, não é frase pronta, não é coisa de alta ajuda. você realizar esse exercício aqui tem capacidade de mudar para sempre a sua forma de executar trading. Ele, inclusive, é uma das coisas que serviu de base, de inspiração para um projeto que a gente tem no nosso canal que chama Trader Tranquilão. Então, quais que são os objetivos desse exercício que nós vamos propor aqui agora? Primeiro, introjetar em sua mente as cinco verdades fundamentais do mercado. São verdades até que o próprio Mark Douglas traz no livro. Fixar em sua forma de pensar ou no seu mindset os sete princípios de um trader consistente. E desativar em sua mente crenças que te impeçam de ter lucros consistentes. Então, é um exercício que nem eu falei, é um exercício simples que tem o poder de mudar a sua mentalidade, porque a mentalidade não é só uma coisa teórica, é prática. Porque o que acontece na maioria das vezes um trader que tem dificuldade de ter consistência e sucesso? Às vezes, ele vai, pesquisa, cria sua própria estratégia, ou então, acha uma estratégia na internet que ele acha interessante, faz algumas trades e depois tem alguns prejuízos, tem uma, duas ou três trades que dão errado e ele já cai lá naquele medo de erro, medo de perder dinheiro e se auto-sabota e muda de estratégia antes de conseguir executar e perceber que é sim a consistência de executar algo que vai permitir ele ter lucro. Então, como que é esse exercício? Antes do exercício, vamos lá, vamos ver essas cinco verdades e esses princípios de um trader consistente. As cinco verdades. Primeiro, eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu não fiz, desculpa, tá? Eu vou colocar aqui formato. Deixa, eu ia colocar aquela coisa para poder ver uma coisa, um tópico de cada vez, para você não ficar lendo na frente o que já está, mas, enfim, vamos deixar assim mesmo. um, qualquer coisa pode acontecer, tá? Então, peço para você não ficar lendo lá. Aliás, eu vou ler tudo, porque você vai ler mesmo, eu vou ler tudo e depois eu volto um a um. Um, qualquer coisa pode acontecer. Dois, você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro. Três, existe uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas para qualquer conjunto de variáveis que definem um edge. quatro, uma vantagem não é nada mais que uma indicação de uma possibilidade mais alta de uma coisa acontecer. Cinco, todo momento no mercado é único. Então, vamos lá. Primeiro, qualquer coisa pode acontecer. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que estar preparado e saber que literalmente qualquer coisa não pode acontecer no mercado. Por mais que tudo indique que um ativo vai subir, qualquer coisa pode acontecer. Então, pode, você pode ter um terremoto no Japão no Japão e acontecer igual aconteceu três, quatro anos atrás, de uma usina nuclear lá que tem um problema, você não sabe. Pode acontecer, como eu falei, do Trump acordar de mau humor, pode acontecer qualquer coisa, então, você tem que saber isso. E isso é uma verdade no mercado. Qualquer coisa pode acontecer, nunca se esqueça disso. Dois, apesar de que qualquer coisa vai acontecer, você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro. Como que é isso? É porque você só precisa de saber da probabilidade de executar as suas entradas e saídas. Terceiro, já falei várias vezes também, tem uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas. Por mais que você saiba que a expectativa da sua estratégia é de 60% de acerto, não quer dizer que você vai ter em vez de 60%, vamos lá, vamos colocar um número que fique mais fácil, 50% de acerto, não quer dizer que vai ser assim, acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou. Não, você tem uma distribuição aleatória, o que quer dizer? Que você pode ter acerto, acerto, erro, erro, acerto, 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 erro, erro, acerto, erro, 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 acerto, acerto, erro, erro. Você tem que saber que, ou seja, inclusive, é importantíssimo você saber que você pode ter, então, um conjunto de sequências em perda, ou perdas em sequência, que é chamado em inglês de lose streak, e se planejar de acordo. Por mais que você tenha uma excelente estratégia, você pode ter, por causa da aleatoriedade do mercado, uma perda em sequência, e você tem que tomar cuidado para isso, não devastar seu capital, e nem devastar o seu psicológico, que é o mais importante para nós aqui. E você acha, nossa, sou o pior atrever do mundo, e ficar com medo de abrir a próxima operação. Quarta verdade, é que uma vantagem ou um edge, nada mais é que uma indicação de uma possibilidade mais alta de uma coisa acontecer. Então, se você tem, por exemplo, classicamente lá o padrão de pin bar, que aparece aquela velinha com um pavio muito grande, ou também chamado de machado, enfim, você tem aquilo ali que mostra, e se isso aconteceu num, por exemplo, você tem um pin bar para baixo, lá com a velinha, com o pavio grande para baixo, e aconteceu num importantíssimo nível de suporte, o que te dá uma indicação de uma alta possibilidade de um mercado reverter. Mas nada mais é do que uma indicação de uma possibilidade, não é por causa disso que você vai pegar e colocar todo o seu dinheiro, alavancar tudo, e apostar que o mercado vai reverter ali. O trader, esse trader lucrativo, ele tem a visão de longo prazo, ele sabe que aquela ali é uma oportunidade no fluxo de oportunidades que vão aparecer, ele não está desesperado para ficar rico com uma operação. Essa receita para você quebrar essa conta e ter prejuízo com uma operação. E a quinta verdade é que todo momento no mercado é único. Parece a mesma coisa que qualquer coisa pode acontecer, mas aqui é um pouco diferente. o que significa que todo o mercado é único? Significa que todo aquele teste histórico, tudo que aconteceu para trás, ele é indicativo, mas passou. Nunca no mercado você vai ter mais a mesma confluência de mesmos fatores que vão se repetir. Você sempre vai ter fatores diferentes. O mercado está parecendo igualzinho, o mesmo padrão que no euro dólar, mas a taxa de juros dos Estados Unidos vai estar diferente ou a da Europa vai estar diferente ou por mais que a da Europa seja igual e os Estados Unidos está diferente ou o PIB do país está diferente. Todo momento é único. Por mais que tenha muita coisa parecida, é sempre único. Isso é até uma coisa legal do mercado. Então, por exemplo, tem gente aí, todo mundo falando vai vir um crash aí porque teve a inversão da curva de juros, igual a gente falou lá na aula passada, no webinar passado. Teve inversão da curva de juros, mas todo mundo sabe, todo bom trader sabe que o momento atual é único. Não é porque teve inversão na curva de juros que ele vendeu todas as ações dele e agora vai ficar tudo com dinheiro no banco. Porque ele sabe que todo momento é único e se ele fizer isso ele pode perder a última grande perna de expansão em que o mercado vai subir 20% antes de cair, por exemplo. então essas são as cinco verdades que você vai internalizar se você fizer esse exercício que a gente está propondo. E aqui a gente tem os sete formas de pensar os sete princípios da consistência que são o seguinte primeiro então antes de entrar no primeiro aqui você tem em mente mais uma vez parece coisa de autoajuda mas isso aqui é comprovado que você vai ter em mente o seguinte eu sou um vencedor consistente porque é isso que eu estou falando que parece autoajuda você falar essa frase mas é você entender que você vai ser consistente porque primeiro você identifica seu ad objetivamente você sabe entender qual vantagem competitiva que te faz extrair ao longo do tempo o lucro do mercado segundo eu pré-defino o risco em cada operação isso aqui é chave a maioria das pessoas quebra conta perde dinheiro no longo prazo porque entra em operação sem ter o risco pré-definido entra lá sem saber quanto que pode perder ou deve perder tem aquela regrinha básica que a gente fala de 1% por operação aí vai ter gente que vai falar 1% é pouco pode ser 2% eu arrisco 5% que seja a minha minha sugestão especialmente para quem está começando é não arriscar mais de 1% mas se você for arriscar mais saiba quanto que você está arriscando antes de cada operação e ter pré-definido tentar manter de um modo geral para todas as operações não ficarem mudando porque como tem uma aleatoriedade como a gente falou você numa operação arrisca 10% na outra você arrisca 1% na outra você arrisca 5% dessa conta na outra você arrisca 0% tem uma aleatoriedade pode acontecer e como as coisas acabam sendo vai acontecer provavelmente logo na operação que você arriscou mais vai ser aquela que vai ser perdedora aí você vai ficar se sentindo mal nossa como eu sou mal ou pode acontecer o contrário que você arriscou mais você teve um resultado bacana e você vai ficar nossa eu sou excelente não foi simplesmente uma coisa aleatória mas é importante você saber o risco e aceitar aquele risco e está claro você pensar o seguinte se eu estou arriscando aqui nessa conta 100 dólares nessa trade se amanhã eu acordar tiver batido nesse stop loss como que eu vou estar me sentindo se pergunte isso eu vou estar me sentindo ah beleza de boa isso aqui não é nada da minha conta que eu tenho 10 mil dólares ou pô 100 dólares é 10% da minha conta eu vou ficar muito mal amanhã então diminua esse risco tá que é já o ponto 3 eu aceito completamente o risco completamente eu tenho que aceitar completamente você pode ser uma pessoa mas que gosta de risco e perder 10% da sua conta ok mas você tem que aceitar completamente não é depois que a trade foi pro seu ali 5% você fica com medo e fala ai meu Deus vou perder dinheiro e fechar antes de chegar no seu stop loss que você sabia que era onde você tinha certeza que você estava errado então você tem que aceitar completamente o risco se você fica querendo fechar antes de chegar no seu stop loss ou coisa desse tipo significa que você ainda não aceitou completamente o risco daquela operação ter alguma coisa errada ou o stop loss está no lugar errado ou você está com uma posição de tamanho muito grande quarto eu ajo seguindo o meu plano sem hesitação volta naquilo que a gente já falou se você já sabe que seu Ed é vamos falar vou dar um exemplo aqui pinbar no suporte igual eu falei anteriormente apareceu um pinbar no suporte sem adiantar eu esperei fechar a vela fechou tem lá um martelinho bonito lá no meu no meu suporte eu entrei sem hesitação não é porque o anterior foi prejuízo que eu vou ficar com medo de entrar nesse não é sem hesitação eu ajo sempre tá por causa dessa visão estatística como está ficando claro espero que está ficando claro que esse trader lucrativo ele tem muito forte esse componente estatístico na cabeça dele e de agir se ele sabe que ele tem 51% de chance de estar certo e o risco recompensa de um para um ele sabe que é só ficar toda hora pegando toda trade por mais que ele erre se no longo prazo quando ele tiver 100 operações ele tiver 58% de chance de estar certo um para um ele vai ter lucro então ele está tranquilo tá o quinto princípio aí é que eu faço dinheiro quando o mercado deixa esse lucro disponível para mim não tenho muito o que falar sexto eu monitoro continuamente minha sucessibilidade para cometer erros tá então não é que não é que quer dizer que você vai ficar ah eu errei problema não posso ter medo não tem problema não tem erro não você tem que monitorar saber que você pode errar e está monitorando e ver o que você não vai fazer é se achar a pior pessoa do mundo para você cometer o erro ou ficar com medo de tomar a próxima operação tá e por fim eu entendo a necessidade absoluta desses princípios do sucesso consistente e nunca os violo ou seja não é porque alguém você viu numa numa análise de alguém no trade envio ou numa dica de um amigo que o ouro vai cair que você vai entrar vendido no ouro se não está dentro do seu plano isso é muito comum também às vezes a gente tem um plano ali não é beleza tem um plano aí de repente aparece uma outra operação que está fora do plano a gente com ansiedade vai e abre essa operação aí você vai você não vai estar sendo consistente como é que você vai querer o resultado consistente tá certo então vamos lá vamos ver qual que é esse exercício você já está disposto a fazer te pergunto então pensa esteja com a mentalidade de fazer esse exercício como eu falei é algo simples mas que vai mudar a sua vida e é aquilo antes de eu começar a explicar o exercício muitas vezes você já está ah eu sei a importância de um plano de trade eu entendo você nunca colocou um plano no papel e não executou por isso que você não consegue ter consistência nos mercados eu te afirmo isso tá então qual que é o exercício primeiro primeiro escolha um mercado ou seja mercado de forex commodities mercado de ações tá dentro desse mercado escolha um ativo ou instrumento essa é minha sugestão essa aqui é a única exceção que a gente pode ter nessa regra tá às vezes se o seu time frame é muito longo swing trade você pode escolher vamos lá três ativos tá é a única exceção que pode ter uma regra importante aqui é que o seu capital permita que você realize diversas operações sem risco excessivo o que que quer dizer isso aqui quer dizer que não dá pra você se você tem uma conta lá de 500 dólares vamos falar assim escolher um mercado de índices que o índice da que você comprar um índice do DAX lá que é da da Alemanha se você comprar um você já vai estar em uma estratégia que ele moveu um pouquinho você já perde 10% da sua conta não serve porque ele tem que permitir que você faça várias trades sem risco excessivo tá ó tem uma pergunta que chegou aqui em uma uma bancada eu acho péssima banca bancada parece coisa de após-cavalo tá então primeira coisa pra você que falou essa pergunta aí por favor pra uma conta de trade tá qual a melhor alavancagem para operar nós já falamos sobre gestão de risco no webinário anteriores convido ele a olhar mas eu vou falar de um modo geral o que que eu acho eu Bruno do Forex Social não gosto de alavancagem acima de 50 pode ter gente que fala é muito pouco e tal mas numa conta de mil talvez seja ok você usar uma alavancagem de 100 não tô sugerindo tá mas o que que acontece talvez por você fazer um swing trading que é ter posições mais longas que você vai ter um stop loss lá de 100 pips talvez alavancagem seja pequena então pra você entender sua alavancagem você vai operar você tem que saber qual que vai ser o tamanho dessas operações do seu stop loss se você vai fazer trading no curto prazo se vai ser um day trader um scalper ou se você vai fazer trading no longo prazo um swing trade vai fazer uma trade que você vai ficar um mês com a operação aberta dois meses vai ser um position trader isso vai definir o tamanho da sua posição aliás vai definir o tamanho do seu stop é a primeira coisa depois que você sabe o tamanho do seu stop loss você define o tamanho da sua posição pra atingir aquele risco e pra você saber o tamanho dessa posição aí sim você vai saber da alavancagem que você precisa pra você poder ter aquela posição tá então vamos supor que eu sou um day trader vou falar aí então vamos lá só pra fechar aqui essa pergunta pra seguir sou um day trader então você escolheu que você vai por exemplo você fazer esse desafio aqui se você vai operar euro dólar você é um day trader e você quer arriscar 1% da sua conta por operação se você quer arriscar 1% da sua conta por operação e você tem uma conta de mil 1% da conta de mil é 10 dólares correto? então você quer arriscar 10 dólares pra você arriscar 10 dólares por operação se você está com um stop loss de 10 pips você pode ter um um lote de um mini lote tá certo? então o raciocínio tem que ser esse você tem que entender o seu quanto você quer arriscar qual que é o seu stop baseado no seu stop que são 10 pips você vai ler ah, pra eu ter 10 pips ser igual a 10 dólares qual que é o tamanho da minha posição é assim tá certo? então vamos lá agora eu vou deixar pra responder perguntas só no final tá? que eu vou focar aqui no exercício que a gente está propondo e eu gostaria muito que você fizesse esse exercício e mandasse lá no nosso e-mail se possível no começo como que você vai fazer e no final qual que foi o resultado o que você sentiu tá? então passo 1 escolheu o seu mercado vou dar um exemplo aqui escolhi o mercado de forex euro dólar e esse vai ser o meu ativo no mercado de forex é legal que você consegue ter lotes pequenos tá? comparando com índice ou outras coisas assim próximo passo é você definir as variáveis do seu edge ou da sua estratégia aqui serve qualquer sistema de trading pode ser mecânico pode ser visual ou pode ser matemático pode ser usando Fibonacci aí eu tô o que que vale chamar atenção? o mais importante aqui pra esse exercício não é o sistema não é ter um sistema perfeito é ter um sistema escolhe qualquer sistema pode ser você pode procurar lá no no Google lá trading system ou trading strategy estratégia de trading qualquer coisa ou você desenvolve nós já mostramos em webinars anteriores também como você desenvolveu o seu edge tá? então você definiu vou pegar mais um exemplo aqui meu edge é o seguinte eu no início do dia vou ver pra qual lado que tá a tendência de área a macro tendência só vou operar de acordo com essa tendência e vou ser um day trader que vou procurar pullback ou retração contra essa tendência pra entrar a favor dessa tendência quando tiver um martelo ou quando o preço for lá buscar a média de 20 tá? mas o que que é importante? que você tenha essas essas regras claras é um sistema claro que você vai ter essas regras tá? de entrada você saber qual que é o seu edge tá? aí você vai definir o seu time frame e suas entradas e saídas devem ser no mesmo time frame então vamos supor que você vai definir que vai ser no gráfico de uma hora então suas entradas e saídas vão ser no gráfico de uma hora e a gente tá colocando aqui utilizar outro time frame como filtro permitido esse exemplo que eu dei por exemplo eu vi no gráfico diário que a tendência é de alta só vou querer entrar comprado isso é permitido mas aí você vai lá pro time frame suas entradas e saídas vão ser sempre de uma hora então é sempre no meia hora você não fica mudando por de 15 minutos por de meia hora por de uma hora pra procurar a entrada não é sempre de uma hora é sempre de uma hora volta que não tem o certo ou errado você vai escolher o que tem afil com o seu perfil às vezes você quer mais entrada você vai por de 15 minutos tá então você vai definir claramente os pontos de entradas não pode ter decisão subjetiva pra esse exercício então você bateu o olho fechou uma vela você tem uma trade ou não sem fator aleatório tem que ser assim pode ser que nem pode ser cruzamento de média pode ser pimbar pode ser um padrão de vela mas você tem que ter isso fechou a vela daquele período lá seja de 15 minutos uma hora que você definiu você tem que saber tem uma trade sim ou não tá e a mesma coisa pro seu critério de saída você tem que pro seu stop loss você tem que ter uma regra clara você pode definir por exemplo vai ser o dobro vai ser o dobro não vai ser sempre 20 pips por exemplo se eu tô operando num gráfico de 15 minutos ou vai ser na mínima do dia o que quer que seja tem que ser uma regra clara tá do seu tamanho de posição e de quanto que você vai estar arriscando próximo retirada de lucros ou take profit ou profit taking tá essa é uma habilidade muito difícil de dominar como trader então o seu sistema deve ter uma regra clara para retirada de lucros aqui você pode usar saídas parciais o que seria saída parcial seria por exemplo se você tá operando com dois micro lotes seria ah meu risco é 15 pips eu vou sair parcialmente fechar meio metade de uma posição ou um micro lote quando eu alcançar esses 15 pips de lucro e mais o resto da posição eu vou fechar quando tiver mais 15 pips qualquer coisa desse tipo tá e aqui a gente sugere que você use ratinho recompensa de 3 para 1 ou mais para fazer esse exercício tá ou seja se você tá riscando um pip tá lá desculpa 15 pips seu lucro ser de 45 pips por exemplo ou de 30 pips 2 para 1 isso aqui também não é não é não tem uma regra pode ser até de 1 para 1 se sua estratégia for essa você quer falar eu vou eu quero ter uma estratégia que tem uma taxa de acerto alta e o ratinho recompensa risco é baixo a gente já falou sobre isso também em vídeos anteriores então eu quero muito acertar muito então eu vou ter toda hora 1 para 1 ou seja 1 para 1 arrisquei 15 pips eu vou ter 15 pips de lucro ok mas tem que estar escrita essa regra e você vai executar essa regra sempre sem hesitar sem pensar 2 vezes tá então para esse exercício o que você vai ter você vai ter que se lembrar que trade é uma questão de probabilidade e estatísticas então para você fazer esse exercício não adianta você fazer esse exercício com 5 trades você precisa de ter uma amostra grande um universo que vai te permitir e introjetar essa questão probabilística na sua mente na sua forma de operar naquela que eu comentei durante o vídeo aqui que você tomou um prejuízo tudo bem é só mais um prejuízo daqui a pouco vem outra trade você vai até começar a sentir prazer de ter uma trade que fechou no loss porque daqui a pouco vai vir outra que provavelmente vai ser um prejuízo então o nosso critério aqui é que você precisa de no mínimo 20 operações antes do seu exercício ser concluído tá então 23 pra sua amostra no mínimo pode ser 50 pode ser 100 mas no mínimo 20 tá então o que que acontece você tem que estar preparado pra perder essas 20 operações não necessariamente as 20 mas pelo menos uma sequência de perdas aí de 10 operações senão não vale o exercício o que que significa isso tem uma ferramenta que tem lá no nosso site que não é nada nada demais mas vamos supor que você começou lá com mil dólares se você vai arriscar um e meio por operação você definiu que vai ser seu critério de risco você tem que estar preparado pra perder 10 operações ou no final desse exercício você tá lá com 872 dólares tá ou ainda perder as 20 que significa que no final do exercício você vai estar com 750 dólares ou seja o mais importante é você arriscar pouco aqui essa é a minha sugestão arriscar por exemplo 0.5% do seu capital por operação porque isso você perder 10 trades ou ainda você perder 20 trades isso vai ser pouco pra você pouco assim né que no caso de mil dólares você vai ter se você perder 20 trades você vai ter se você tiver arriscando meio por cento se você perder as 20 você vai ter perdido 100 dólares só digamos assim tá então dimensione o seu risco de forma que você possa perder as 10 é pra que pra você poder ter essa sensação de perder 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 e ficar tranquilo perder sem medo certo então outro ponto se você tem uma conta se você tem só 100 dólares 200 dólares pra você fazer trading dificilmente você vai conseguir fazer isso ter 10 operações em perda sem representar muito então nesse caso faça o exercício utilizando uma conta de demonstração não tem problema tá se você tem um capital pequeno faz uma conta de demonstração então executando um exercício o que você tem que se lembrar que se tornar um trader consistente aliás você quer se tornar um trader consistente e com esse exercício você vai conseguir isso durante o exercício lembre-se das 5 verdades e dos 7 princípios e monitore sua mente todo o tempo e perceba os pensamentos que tentam te impedir de realizar o exercício então o que eu estou te convidando a fazer estou te desafiando a fazer aqui criar uma estratégia de trading um plano de trading digamos assim que você tem a entrada clara a saída clara seja por prejuízo seja por lucro o tamanho das posições claro e ficar por pelo menos no mínimo 20 operações executando só essa estratégia só esse trading system e nada mais e não mudar de trading system não fazer nada ficar por mais que vá para o prejuízo você ficar por 20 trades executando eles e o que eu estou te falando é que se você executar esse exercício você vai mudar sua mentalidade de trading para sempre tá certo? então é isso eu te convido a mandar para o nosso e-mail qual que vai ser a estratégia que você vai executar se você quiser ao longo do processo nos documentar mandar e-mail e no final mandar falando o que você sentiu qual foi o seu resultado e como é que foi tá certo? mais uma vez agradeço você por estar acompanhando esses webinars agradeço a TICMIL pelo convite um forte abraço para você e até o próximo vídeo acompanha lá o calendário dos webinars tá certo? um abração até mais e até o próximo vídeo